O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 12ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais vai julgar as ações sobre essa marca ou o rompimento da barragem do Fundão em novembro do ano passado. O conflito de competência diz respeito à ação civil pública para que a empresa monitore as condições da água. A ação também trata do atendimento aos atingidos pelo desastre ambiental e da apresentação do plano de reparação dos danos causados. A barragem do Fundão fica no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do centro de Mariana. Com o rompimento da barragem em novembro do ano passado, 19 pessoas morreram. Até agora, oito pessoas foram indiciadas por crime ambiental.